Hoje estou trazendo para vocês essa incrível floração de BLC Crownfielden Menderhall. É uma orquídea que eu possuo desde 2012 e que floresce praticamente todos os anos. As florações são sempre assim, bem abundantes. Por cada haste elas emitem diversas flores. Nessa daqui nós temos seis flores. É um híbrido formado a partir dos gêneros Braçávola, Lélia e Catleia. Por isso BLC ou Braçocatleia Crownfielden Menderhall. Eu pronuncio assim, vou deixar o nome aí para vocês verem e conferirem. Então a particularidade dessa planta em relação à floração que eu acho muito interessante é essa tonalidade esverdeada das pétalas e sépulas das flores. E esse labelo é rosado. E um formato também bem diferenciado. Ele se recuva aqui para baixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá uma recuva aqui para baixo. E tem todas essas brácteas aqui. Essa corzinha mais pálida ao redor. E esse verde das pétalas e sépulas são atrativos à parte. À medida que ela vai amadurecendo, que a flor vai ficando mais madura, vamos dizer assim, ela vai ficando mais amarelada, né? E até retornando um pouco, recapitulando o que eu tinha dito, ela sempre vem com essas florações abundantes, né? Ela emite essa haste, aliás, essa estrutura aqui, né? Tem um nome, mas eu não estou lembrado agora, não sei nem se tem. Mas, enfim, essa estrutura que segura os botões e posteriormente as flores, ela é sempre assim bem reforçada. Justamente porque sempre vem com um cacho de flores grande. As flores são pesadas, né? Assim, quando a gente mexe aqui, a gente percebe que é um cacho de flores pesado, robusto, né? Bem interessante. E ela floresce assim, é uma planta que, ó, você pode olhar aqui, vocês podem ver que ela não está uma planta totalmente, é, é, é... Como é que eu posso dizer? Reforçada, né? Ela está saudável, é verdade, né? Mas não está aquela top, né? Essa planta está super, super, não está. Ela está bacana, mas ela poderia estar melhor, inclusive, né? Mas está bem, está saudável, por isso que está florindo, né? Essas... Espera aí, deixa eu ver aqui. Essas manchas que ela dá na folha são comuns, né? Às vezes ela, ela pega, ela é suscetível a coxonilhas. Essas manchas nem tanto, essas manchas não fazem mal não à folha, a meu ver. A folha, ela vai murchar aqui, ficar amarela pela sua vida útil mesmo, mas coxonilhas ela é suscetível a coxonilhas. E, sempre que possível, eu faço aqui o controle manual mesmo. Não deixo, ó, essas pequenininhas aqui, eu consigo tirar. Só passando a unha levemente, sem precisar agredir a folha. Quando tem muita, aí eu uso óleo de ninho, o que já vem de pronto, né? Mas eu procuro não deixar ficar muita. Dá para ir fazendo esse controle. Só, ó, não machuca a folha. Se ficar difícil de tirar, você não tira, porque aí vai estar prejudicando a superfície das folhas, né? Então, aí, como eu disse, adquiri em 2012, ó, está aqui nesse substrato para epífitas. Está no vaso de argila, já cultivei também outros vasos, né? De 2012 para cá, já mudei bastante ela de vaso de substrato, né? Mas o mais legal mesmo é que ela mantém as florações, né? Isso é o que importa. Então, pessoal, é isso. Vou estar finalizando aqui esse vídeo. Dessa floração de BLC, Crown Field, Minderhal. Floração aqui do início de 2021, né? Vou deixar os links aqui na descrição de outras postagens dela e que eu compartilhei no blog Orquídeas e Bromelhas. E espero que vocês tenham gostado, né? Outra coisa que eu queria falar aqui rapidinho antes de fechar o vídeo, finalizar. Um sinal interessante de quando a Orquídea está bem, ela está se desenvolvendo bem, é quando os bulbos mais recentes, né? Os mais novos, eles vêm mais robustos, maiores, mais saudáveis do que os anteriores. Então, é sinal de que a sua planta está bem, você está cultivando bem, ela está gostando do substrato, do vaso, do ambiente, enfim, das regras. Significa que ela está em perfeitas condições de desenvolvimento. Então, finalizo aí com as flores aqui, para vocês contemplarem aí mais um pouquinho as belas flores desta Catleia Híbrida. Um grande abraço, até o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau, tchau.